Está circulando nas redes sociais um suposto fechamento da BR-364. Motivo seria o alto preço da energia cobrada no estado de Rondônia. Fomos para a rua, fizemos manifestação, os deputados foram para cima, até agora não se foi feito nada. E o que sinaliza é que não vai acontecer nada e a população está aí. Se não acontecer nada, vamos pagar a conta. Eu acho que o caminho é esse daí mesmo. A população tem que abraçar a causa, apoiar quem estiver fazendo. Acredito que isso é um movimento de todos, não é de um nem de outro. É todos que tem que ir lá, tem que ajudar. Gente, ou a gente vai reivindicar nossos direitos, ou a gente vai pagar essa conta que não é nossa. Essa conta é dos políticos que foram lá, passou tudo embaixo do conhecer deles, do saber deles e nada fizeram. E a gente vai ter que pagar. Não vamos pagar essa conta não, vamos sim. Se precisar aí fechar a BR, eu estou disposto a ir. E convida quem quiser, vamos para cima, porque a conta veio alta. E está vindo mais aumento aí. Pode procurar saber, está vindo outro aumento e a coisa não vai ficar boa. Ou a gente se mobiliza e se une para fazer a coisa acontecer, ou a gente vai pagar caladinho, como sempre está acontecendo. Nem só apoio quando estou pronto, preparado para ir. Entendeu? Eu acho que Rondônia precisa o povo se mobilizarem, porque o que estão fazendo com a gente eu acho que é um absurdo. É coisa inédita. Para você ter uma ideia, nós somos hoje o segundo maior produtor de energia do país. Entendeu? Pagamos, já nós antes desse aumento, a gente já pagava a maior conta do país. Entendeu? De energia elétrica. Hoje nós se encontramos sendo o segundo maior produtor e a nossa energia hoje já praticamente dobrou os valores. Todas as vezes que usamos a energia aqui em Rolim de Moura e assim no estado de Rondônia, todo mundo contribuiu e pagou sua taxa. Por que que hoje tem que jogar nas nossas costas? Nós não devemos essa conta não. Essa conta é de quem administrou, não é nossa. E se esse negócio de tomar lá, da cá, vender uma empresa falida para poder descontar nas costas do povo, isso é só na cabeça de trouxa, porque na minha não entra. José, a conta de energia na sua residência deu uma diferença de valor desses meses para cá? Dobrou. Simplesmente veio o dobro. Segundo as informações, dizem que a conta aumenta de 27%. Eu não sei aonde está os 27%, porque o consumo da gente, básico, é mais ou menos, os meses é sempre igual. Entendeu? E hoje a conta é dobrada, é valor dobrado. Levou um susto no orçamento. Com certeza, nem só no meu orçamento. Isso mexeu no orçamento de todo mundo, porque eu acho que os nossos governantes, nossos representantes, deviam pensar que deram um aumento de 10%, não chegou a dar 10% num salário mínimo. Mas você de início fazer isso com a conta de energia elétrica, isso é falta de respeito, falta de respaldo e falta de vergonha na cara. De dois meses para cá, a energia da gente vem só subindo, subindo, subindo e a gente tem que ver se a gente para essa BR aí, se chega alguém lá em cima lá para ver o que faz pela gente, né? Porque nós não temos condição mais de estar pagando essa energia cara não, que está vindo aí, entendeu? É, está um absurdo. Então eu sou a favor, totalmente a favor da paralisação da BR-364. Se for realmente verdade, a BR-364 será fechada na próxima quarta-feira, dia 6, na parte da manhã, em todos os municípios, por onde ela passa, de Vilena a Porto Velho.